Oi, eu sou o Gustavo Cunha e antes do vídeo de hoje eu só queria dar um recado muito importante pra você que tem interesse em mudar de profissão e encarar a carreira em tecnologia. Estudar desenvolvimento de software pode parecer muito difícil quando a gente já tem que trabalhar o dia inteiro pra sustentar nós e a nossa família. Pensando nisso, a minha parceirona, a Tribe, que é uma escola de tecnologia focada no desenvolvimento de software, criou o programa FIT, Formação Intensiva da Tribe em Desenvolvimento Full Stack. A FIT é um curso intensivo e com total flexibilidade de horários pra você se organizar da forma que fica mais confortável pra você. Se você trabalha o dia inteiro, você pode se organizar pra estudar à noite sem problema nenhum. Na FIT, o aluno tem a opção de escolher entre os três turnos pras aulas ao vivo e também o melhor momento pra tirar dúvidas nas monitorias que acontecem ao longo do dia todo. Você monta a sua grade de horários. Se você quiser, pode ter algumas aulas pela manhã ou à tarde, em alguns dias da semana e nos outros fazer as aulas à noite. Flexibilidade é a palavra-chave. E você também tem flexibilidade total na hora de pagar pelo curso, porque os alunos têm à disposição cinco opções de pagamento diferentes pra viabilizar os seus estudos. E como se tudo isso não bastasse pra aumentar suas chances de contratação, na reta final da formação, você escolhe entre opções de certificações eletivas nas linguagens mais demandadas pelo mercado, como Java, C Sharp, Android e Python. Não deixe essa oportunidade de mudar de vida passar. Clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo, tira suas dúvidas com o pessoal dos Guardiões e do universo Marvel. E é claro que eu não poderia começar por outro tópico que não a nova equipe dos Guardiões da Galáxia, que aparece na primeira cena pós-créditos. Se você assistiu ao meu vídeo sobre os candidatos à próxima equipe, você se lembra que uma das candidatas com mais chances de aparecer era a Filavel, que estava presente na equipe desde que a segunda encarnação dos Guardiões foi criada por sugestão do Adam Warlock depois dos eventos de aniquilação. No filme, nós descobrimos que o auto-evolucionário vinha criando crianças com cabelos prateados e habilidades especiais que eram o projeto mais recente dele, o mais próximo que ele tinha chegado da perfeição. O próprio auto-evolucionário se mostra impressionado com as capacidades físicas e mentais dessas crianças. Depois disso, na primeira cena pós-créditos, nós vemos que uma dessas crianças, aquela que aparece ele correndo nos trailers, conseguiu a façanha de entrar para o grupo dos Guardiões da Galáxia ao lado do Adam Warlock, da Cosmo, do Craiglin e do Groot. Como se isso não fosse evidência suficiente da identidade dessa menina, os próprios personagens chamam ela pelo nome Fila. Essa é a confirmação final sobre a identidade dessa menina, interpretada pela atriz Kaizen e os poderes que ela pode apresentar no futuro. Só recapitulando pra você que não viu o vídeo do Bookmaker sobre os possíveis candidatos pra próxima equipe. Aliás, se você não viu, que vergonha, você devia ter visto. Filavel é a filha da personagem Elisius de Titã e do Capitão Marvel original, o Mar-Vell. Por conta dessa herança genética extremamente forte, a Filavel se tornou uma heroína muito poderosa e chegou a assumir o manto de Capitã Marvel nos quadrinhos. A principal característica dela é a habilidade com espadas somadas ao seu poder cósmico, que é imenso, como descendente de uma eterna de Titã e do Mar-Vell. A personagem tem resistência natural a venenos, toxinas e doenças e um nível de força natural mais alto, bem como a capacidade inerente de aumentar todas essas características por meio da absorção da energia cósmica do ambiente. Ela também possui o dom de voar e é praticamente uma esponja de energia, capaz de absorver fontes externas de energia de toda parte. O mais importante, nos quadrinhos a personagem se tornou a dona do manto de Quasar, sendo a portadora dos braceletes quânticos que aumentaram o poder dela a níveis insanos. Como nós sabemos, esses braceletes provavelmente são os mesmos que a Kamala Khan e a vilã Darth Ben vão usar em The Marvels. Isso não significa que a Philabel vai pegar esses dois braceletes específicos, porque existem mais de um par desses dispositivos no universo, mas as chances da personagem e dos companheiros dela darem as caras no filme das Marvels acabaram de ficar bem maiores. Lembre-se de que nos quadrinhos a Capitã Marvel costumava viver várias aventuras ao lado dos Guardiões da Galáxia, e isso ainda não aconteceu no live action. Pra fechar, sobre Philabel, durante a saga Aniquilação, ela foi uma das grandes responsáveis por derrotar o vilão Aniquilador. Então tá aí, cara. Uma personagem extremamente importante e poderosa dos quadrinhos que se tornou Aquasar, portando os braceletes quânticos e foi fundamental na derrota do Aniquilador. Pelo menos um dos caminhos que o núcleo cósmico da Marvel vai seguir nos próximos anos já tá bem delineado. Além dela, como a gente já sabia de antemão, o Adam Warlock também faz parte dessa nova equipe. Nos quadrinhos, a sugestão para criar um grupo de pessoas com habilidades especiais para lidarem com ameaças como a onda de aniquilação e proteger a galáxia foi justamente do Adam Warlock. O segundo grupo de Guardiões da Galáxia, que não tem nada a ver com aquele grupo original dos quadrinhos que se forma milhares de anos no futuro, era composto pelo Senhor das Estrelas, Rocket, Gamora, Drax, Adam Warlock e Philabel, que nessa época já trajava o manto de Quasar. Sim, como eu disse no meu review sem spoilers, esse Adam Warlock do filme ainda não é o Adam Warlock que todo mundo adora dos quadrinhos, que é sábio, que é ponderado, além de ser incrivelmente poderoso. Os Guardiões da Galáxia 3 é apenas o início da história dele, e vários elementos da origem dele nas revistas, inclusive, aparecem nesse filme. Nos quadrinhos, o Adam foi criado por um grupo de cientistas do mal que chamavam-se próprios de o Enclave. Esses cientistas malucos tinham ali como objetivo criar um ser que seria o primeiro exemplar de uma nova espécie artificialmente criada para dominar o mundo. Por incrível que pareça, o ser criado pelos cientistas era ainda mais poderoso do que eles imaginaram que ele ia ser, mas a criatura sacou na hora que aqueles caras eram umas almas cebosas ali, que eles não estavam pretendendo fazer nada de bom, então ele rapidamente acabou com seus criatores e partiu para o espaço, não sabendo muito bem quem ele era ou qual o seu objetivo no grande plano universal. Se você prestou atenção nos cientistas que auxiliam o auto-evolucionário no filme, você certamente percebeu que eles são justamente uma adaptação dos cientistas do Enclave, que estavam ali, igualmente auxiliando o auto-evolucionário a buscar a criatura perfeita. Da mesma forma que nas primeiras histórias o Adam Warlock foi criado no filme para um objetivo nefasto, que no caso era matar os guardiões e levar de volta o Rocket para ser dissecado pelo auto-evolucionário, num primeiro momento ele parece confuso com o que ele precisa fazer até que ele finalmente se livra dos grilhões da vilania e passa a vagar sozinho, como nós vimos no final do filme. Tudo isso é uma adaptação do que aconteceu nos quadrinhos e que obviamente não podia ser adaptado ao pé da letra no live-action. É por isso que, apesar de ele não ser importante para a trama, ainda pelo menos eu gostei bastante de ver o Adam Warlock fazendo a sua estreia. Indo adiante, uma das coisas que eu estava bastante interessado em ver era a abordagem do James Gunn para esse grupo depois da morte da Gamora em Guerra Infinita. Lembre-se de que a morte da personagem não foi uma escolha do diretor, mas ele teve que lidar com isso e adaptar o filme dele, levando em consideração que a Gamora de Guardiões 3 seria a Gamora lá de 2014, que viajou para o futuro até 2019 e portanto não viveu nenhuma das aventuras que ela teria vivido ao lado dos Guardiões da Galáxia. Para ela, com exceção da Nebulosa, eles são todos um bando de estranhos. É justamente por isso que eu comentei no meu revista em Spoilers que o final desse filme é perfeito. Bom, em primeiro lugar ele foi perfeito porque o diretor não precisou matar nenhum dos personagens principais para causar um efeito dramático no público. Isso é uma coisa que o Steven Spielberg sempre dizia para os colegas cineastas dele nos anos 70. Existe uma certa regra silenciosa em Hollywood que estipula que um dos personagens principais sempre tem que morrer para dar mais peso para a narrativa. O Spielberg nunca acreditou nessa baboseira e o James Gunn também não costuma seguir essa regra. Então, no final do filme nós temos o Peter Quill voltando para a Terra para encontrar o avô dele, o Drax sendo o que ele nasceu para ser um pai, a Nebulosa cuidando para que lugar nenhum se torne um lar para as pessoas que vivem lá, Mantis indo descobrir quem ela é de verdade, Rocket e Groot comandando a nova equipe de Guardiões e a Gamora reunida com a família dela, os saqueadores. Como eu disse, essa Gamora não viveu as aventuras da versão mais velha dela com os Guardiões, então não ia fazer sentido ela ficar com o Peter no final do filme, deixando para trás toda a vida e as relações que ela construiu de 2019 para cá ao lado da família que ela conseguiu encontrar. Não ia ser lógico, você me entende? Além disso, esse final respeita o final de Guerra Infinita mantendo a perda daquela Gamora que nós tanto adoramos com os Guardiões e o público tendo que aprender a seguir em frente com essa ausência. Isso é parte da vida, é parte do processo de amadurecimento e é por isso que eu considero esse final perfeito. Minha personagem favorita de Guardiões da Galáxia é a Nebulosa. Essa versão da Karen Gillan é muito bacana e nós finalmente tivemos um pouco mais de desenvolvimento para ela nesse filme, o cuidado que ela tem com o Rocket é tocante e mostra como a personagem evoluiu. Você deve ter percebido que quando ela ouve que o Rocket está vivo, ela precisa se segurar para não chorar, mantendo ali a pose de durona. Isso é demais, cara. Eu acho que os dois realmente estreitaram o relacionamento deles durante o blip. Lembre-se de que todos os Guardiões foram apagados, exceto esses dois. No especial de Natal, a Nebulosa deu de presente para o Rocket o braço do Soldado Invernal que o Rocket queria desde Guerra Infinita. Eu gostaria muito de saber como ela conseguiu esse braço, e quando o Rocket é curado, a primeira coisa que ele diz é onde está a Nebulosa. Então, no final das contas, quando a Gamora diz que o Peter está descrevendo a Nebulosa, quando ele está falando da antiga Gamora, ela não está totalmente errada. A Nebulosa seguiu praticamente o mesmo caminho da irmã durante esses últimos anos, pode ser por isso que o Peter subitamente notou que ela é bonita, ela agora ocupa o lugar que a Gamora ocupava no grupo. Você se deu conta disso? É claro, sem envolvimento com o Star-Lord. Ao mesmo tempo, a Gamora ocupa o lugar que a Nebulosa ocupava no grupo, como um outsider, alguém que estava ali forçadamente. Um detalhe muito sutil nesse sentido é que o traje espacial da Nebulosa é verde, a cor da pele da Gamora, enquanto que a Gamora usa um traje azul, que é a cor da pele da Nebulosa, simbolizando que os papéis dessas duas, de certa forma, se inverteram. Seguindo, talvez a maior adaptação desse filme seja a adaptação da história do Rocket. Nos quadrinhos, o Rocket fazia parte de uma raça de animais geneticamente modificados, criados para cuidar de doentes mentais chamados de Lunes, que foram abandonados num planeta chamado Meio Mundo por uma raça de seres humanoides. Com o tempo, esses animais geneticamente modificados criaram uma sociedade própria, que era toda baseada no cuidado com esses doentes mentais. Nesse mundo, a Layla era um interesse amoroso do Rocket e acabou sendo raptada por um empresário corrupto que era uma topeira. O Rocket precisou da ajuda do Hulk para salvar a amada nessa ocasião. Enquanto isso, no filme, a origem do Rocket é bem mais sombria. Como eu disse no meu revista Spoilers, algumas das cenas de crueldade com animais são bem difíceis de ver, ainda mais quando a gente sabe que aqui no mundo real, coisas bem parecidas acontecem todos os dias. Se você acha que não, procura no Google como se faz Foer Gra, que é considerado uma iguaria culinária. E aí você vai ver que o James Gunn não pegou leve na crueldade do filme, né cara? No final das contas, o que acontece no filme é bom até para que essa discussão possa acontecer aqui no mundo real. Porém, o que é realmente interessante sobre a origem do Rocket é o fato de que ele é um terráqueo. Você chegou a se dar conta disso, cara? Quando o Rocket volta para salvar os animais da nave do auto-evolucionário, que está prestes a explodir, ele encontra ali a gaiola com os guaxinins. Nessa gaiola está uma inscrição indicando que eles são da Terra. O próprio auto-evolucionário explica durante o filme que ele esteve na Terra uma vez. Ele pode ter trazido os guaxinins com ele daquela visita. Quem poderia imaginar, cara? Rocket Raccoon é um terráqueo no final das contas. Aliás, todos os outros bichos do filme são terráqueos, né? A gente tem uma lontra, uma morsa, uma coelhinha, tem também uma tartaruga, um canguru. O auto-evolucionário voltou da Terra com o bagageiro cheio de bichinhos para torturar. Indo adiante, você certamente percebeu que quando os saqueadores invadem a nave dos guardiões, aquele personagem vermelho que a gente já tinha visto na cena pós-créditos do filme anterior vai criando portais exatamente iguais aos que o Doutor Estranho cria a partir dos ensinamentos de magia lá do Camarotage, né? Isso não é por acaso, cara. O grande lance é que esse personagem fantástico se chama Kruger e ele costumava ser um dos personagens da primeira equipe dos guardiões, né? Os guardiões originais que se formaram 3 mil anos no futuro. Kruger é nada menos do que o mago supremo da nossa dimensão no futuro, sendo treinado por ninguém menos do que o ancião, que nesse caso é o próprio Stephen Strange. O Kruger aparece ali ao lado do Stephen pra ajudar os guardiões originais a se livrarem de uma presepada. O fato de que ele existe na nossa época e usa as artes místicas no live action provavelmente nunca vai ser explicado, infelizmente. Uma vez que o James Gunn terminou ali a sua relação com a Marvel e está indo criar um novo universo glorioso na co-irmã ADC. Esse filme tem alguns detalhes muito sutis, mas que são muito interessantes de serem comentados. Como você certamente notou, a Gamora de Guardiões 3 não entende o Groot, enquanto que a Gamora anterior era capaz de entender. O próprio Peter Quill não entendia o Groot no primeiro filme, mas agora ele e todos os outros guardiões entendem. Nós já sabemos que outras raças, como os asgardianos, entendem a linguagem do personagem. Porém, pode ser também que a linguagem do Groot possa ser aprendida conforme o interlocutor vai estabelecendo laços afetivos com o personagem. É por isso que a Gamora do início do filme não entende ele, mas lá no final ela passa a entender. E mais, no final do filme o Groot finalmente diz algo que não é eu sou Groot, ele diz eu amo vocês. Você chegou a perceber que nenhum dos outros personagens parece surpreso quando ele diz isso? Depois de todos esses anos, com ele repetindo apenas eu sou o Groot, isso acontece porque ele realmente disse eu sou o Groot, mas como nós, eu e você, a audiência, já estamos conectados com ele, nós agora também somos capazes de entender o que ele diz. Isso não é uma baita sacada, velho. Eu adorei. E Guardiões 3 também presta algumas homenagens a um grande marco da ficção científica, 2001, uma odisseia no espaço. Em primeiro lugar, aquele filme também trata de evolução, no caso a evolução da raça humana, e a roda em que a Filavéu aparece ali correndo no laboratório do auto evolucionário é uma referência direta àquela cena fantástica da corrida dentro da Discovery, além disso àquelas roupas coloridas que os Guardiões usam para entrar no laboratório do auto evolucionário. Segundo James Gunn, são uma referência aos uniformes de astronauta lá de 2001, eu realmente pensei que fosse uma referência à Among Us. E no livro 2001, os monolitos são deixados na Terra para submeter os humanoides, daqui a um processo evolucionário forçado, exatamente o que o auto evolucionário faz com aquela máquina dele. No livro, a primeira tentativa dá errado e os humanoides ficam loucos. Somente depois disso, outro monolito chega e evolui um dos humanoides do nosso planeta, fazendo com que ele se torne o elo perdido, o primeiro homo sapiens a surgir. É muito bacana. Cara, um homem muito sábio disse uma vez que parte da jornada é o final, e esse foi um final simplesmente glorioso para uma jornada fantástica que nós compartilhamos com esses personagens belíssimos. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre os Guardiões da Galáxia porque tem muitas outras coisas para falar sobre esse filme, mas eu preciso assistir ele de novo para poder pegar os detalhes. Por enquanto, cara, não esquece que tem aquele link aqui embaixo na descrição do vídeo para você se inscrever no curso de desenvolvimento de software da Tribe com horários totalmente flexíveis. É uma oportunidade de ouro para mudar sua vida para sempre. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá. Fica com Deus. Permaneça bem. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.